Tiago Henrique Borges Jacobi de Souza é procurado pela polícia. Ele é suspeito de aplicar golpes na cidade de Caldas Novas. Assumia a identidade de várias pessoas importantes. Uma hora se passava por policial civil, outra como chefe do Detran. Ou também como filho do ex-deputado federal, João Campos. Além disso, garantia que tinha influência dentro do INSS. Tiago, golpista de mil e uma faces. Tinha um tipo de vítima preferido. Mulheres acima dos 60 anos. Ele prometia que iria ajudar, agilizar o processo de aposentadoria. Uma doce lábia que conquistava qualquer pessoa. A partir daí, o golpe. Ele pedia para que essas idosas financiassem veículos. O que ele dizia depois disso? Pode financiar que eu pago as parcelas. Mas não era o que acontecia. Tiago revendia esses carros, deixando a vítima e também quem comprou o veículo no prejuízo. Para que tudo desse certo, a mulher de Tiago, Daiane Cristina, também considerada foragida, ajudava nos crimes. Outra peça importante desse golpe era esse idoso de 72 anos, que foi preso em flagrante por posse irregular de arma e munições. No apartamento dele, os policiais civis e militares encontraram um revólver calibre 38, além de 55 munições, de diversos calibres, até mesmo de uso restrito. Esse idoso é suspeito de participar do esquema. Ele seria o responsável por fazer a triagem das vítimas e apresentá-las a Tiago. Ele utilizava o peso da idade e a credibilidade com essas idosas para falar bem do amigo golpista. Até o momento, a justiça sequestrou 263 mil reais que estavam nas contas bancárias dos investigados. Muito importante ressaltar que esse indivíduo, o Tiago, não é policial civil, não é funcionário do DETRAN, não exerce nenhum tipo de influência no INSS, na Polícia Civil, na Polícia Federal, além de que não é filho do deputado federal João Campos. Todas essas alegações são mentiras contadas por ele, no intuito de passar uma imagem de credibilidade, angariar a confiança de suas vítimas e, a partir dali, aplicar seus golpes. Segundo a polícia, Tiago e Daiane têm várias passagens por estelionato e outros crimes. Inclusive, foram recentemente condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. E aí